Aconteceu uma briga pesada entre Tom Cruise e Val Kilmer nos sets de Top Gun, Ases Indomáveis. O filme de 1986 trazia esses dois nomes que estavam despontando no momento. Tom Cruise já estava fazendo sucesso desde Negócio Arriscado, em que ele dançava só de cuecas. Já Val Kilmer vinha da Julliard, escola de dramaturgia, dança e música. E aí estava a diferença. Val Kilmer não queria fazer o filme. Ele achava o roteiro bobo. O fato dele não ser fã de filmes de guerra também contribuiu para ter desdenhado do filme. Ele disse, meu agente, que também era do Tom Cruise, basicamente me torturou para, pelo menos, me encontrar com Tony Scott, diretor do filme, porque ele era um dos nomes mais quentes do mercado. Val Kilmer confessou que tentou sabotar o próprio teste. Ele diz, tentei parecer um idiota ou valentão. Eu lia as falas indiferentemente e, mesmo assim, de forma surpreendente, me disseram que eu fiquei com o papel. Me senti mais desanimado do que empolgado. Ele acabou entrando. O Tom Cruise via esse filme com uma grande oportunidade da sua carreira. E isso fez com que ele ficasse pistola com Val Kilmer, querendo sabotar ou mudando a personalidade do Iceman. Val Kilmer saía todos os dias para beber com os membros do filme e Tom Cruise não. Ou seja, ele não se misturava. O Cruise achava que estavam desvirtuando do trabalho. Maverick e Iceman são rivais no filme. E isso foi parar nos sets de filmagens. Val Kilmer queria que aparecesse nas telas que ambos se odiavam. Por isso fosse essa persona do Iceman no filme. Sem falar que tinha um problema aí, hein? Tom Cruise tem apenas 1,70 de altura. Já Val Kilmer tem 1,82. O que fez com que o diretor filmasse muitas cenas com outros ângulos para não deixar o Tom Cruise pequeno demais. Porém, às vezes não dava para esconder, né? Já com sua parceira romântica feita por Kelly McGillis, o ator usou sapatos de plataforma para ficar com a altura um pouco parecida, já que ela tem 1,78 e ele apenas 1,70. Apesar dos atores não serem amigos, eles se reencontraram 36 anos depois em Top Gun Maverick. E quem quis que Val Kilmer fizesse novamente Iceman foi o próprio Tom Cruise, como uma forma de homenagear o personagem e o ator, que está sofrendo com uma doença. Ele tem câncer na garganta e por isso seu personagem tem poucas palavras no filme. Para mais dicas de filmes e séries, curiosidades e vídeos como esse, segue aí.